E beleza pessoal, aqui é o Drogs e aí beleza mais vídeo Desta vez galera eu Tô aqui para pedir Desculpas para vocês Porque Eu Não, ah, eu não Porque coisa velho Como é, ah, porque O som do jogo quando eu tô gravando fica Fica, mais do lado Deixa eu ver o vídeo aqui para vocês escutarem Deixa eu ver como é do lado Então, faz Então galera, eu não sei Por que tá Tendo isso Deve ser alguma coisa aqui Das configurações de vídeo aqui do coisa Do gravador Mas isso não importa Então desculpa aí Tá Então é isso galera Foi isso que foi Então é isso que eu tô gravando aqui